Vamos ver a reportagem? Vem comigo, quem esteve lá, trazendo informações, você, Evandro Mandadori. Acidente registrado no contorno sul aqui da cidade de Maringá, o trânsito inclusive está lento por conta disso. Um senhor de aproximadamente 50 anos ferido neste carro Onix aqui, já sendo socorrido pelo SAMU aqui da cidade de Maringá. Olha só a destruição causada por conta do impacto envolvendo este Onix e uma EcoSport. Agora o senhor que está consciente e orientado, reclamando de muita dor, já está sendo colocado na maca e posteriormente será colocado na ambulância. Agora a gente percebe também aqui a presença da CEMOB fazendo todo o trabalho para poder organizar o trânsito, sendo que os veículos ainda estão aqui na pista do contorno sul. Para entender como aconteceu este acidente, a gente mostra o veículo Onix aqui, que estaria subindo, atravessando pelo contorno sul, sentido Jardim São Silvestre aqui em Maringá. Atravessando aqui pelo contorno sul, quando não teria se atentado ao veículo EcoSport que vinha no sentido Sarandi, Maringá, que vinha no sentido do contorno sul. Houve a batida violenta, uma batida na lateral, que atingiu principalmente o idoso que estava conduzindo o veículo Onix. Ele requer realmente mais cuidados, teve ali ferimentos no braço, na costela e vai ser encaminhado para o hospital mais próximo. Mas felizmente, neste caso aqui, a gente observa que mais danos materiais, as pessoas estão bem. Apenas o idoso que acabou ficando ferido, mas não corre o risco de perder a vida. É importante ressaltar a atenção na hora de cruzar essas vias paralelas ao contorno sul aqui de Maringá, que tem um trânsito intenso. Neste caso, este senhor não teria se atentado na hora de atravessar ao cruzar com o automóvel e, por conta disso, o acidente aconteceu.